A loucura que eu faria para entrar no camarim do Tony Marrone e do Michel Delon, eu iria mentir para a segurança, dizendo que estava lá amando o jornal do almoço, me fingindo de jornalista, para fazer uma entrevista com eles, uma matéria super médica especial, dizendo que foi o jornal do almoço que pediu. E assim eu entraria lá, pararia com eles, tirava muitas fotos com as outras pessoas e em outro caso teria uma loucura bem legal.